Seguimos com você aqui no SBT Meio Dia. A gente tem mostrado aqui no MD que muitas pessoas estão com dificuldades em acessar o auxílio emergencial do governo, Maria Esther. Pois é, Fernando. E aí em Lages, um grupo de voluntários se reuniu para ajudar quem está com dúvidas na retirada desse benefício. Olha só. Olá, essa é uma ação dos jovens da Fraternidade Franciscana aqui de Lages para auxiliar as pessoas que estão com dificuldade no acesso e no saque do auxílio emergencial do governo federal. Importante a gente destacar que essa é uma ação independente e voluntária. Ela não tem nenhum vínculo com a Caixa Econômica Federal ou com o governo federal. Ela está acontecendo somente para auxiliar as pessoas que estão com essa dificuldade. Essa vai ser a segunda ação. Na primeira foram atendidas mais de 200 pessoas e funcionava da seguinte forma. Quem tem as dúvidas pode vir até aqui na Igreja do Navio nesse sábado das 14h até às 17h. O solicitante deve ser maior de 18 anos e trazer os seus documentos pessoais para que os voluntários possam acessar e assim direcionar as pessoas para a retirada do auxílio. Está aí, a dona Maricotinha continua pedalando. Já pegou o auxílio emergencial, Maricotinha? Estou indo lá agora pegar de bicicleta. Já tirei o casaco, meu Deus. Inclusive, as agências da Caixa vão abrir neste sábado, 8h da manhã até o meio-dia, para você que tem pendências aí com a Caixa Econômica Federal. Saixa Econômica Federal.